Ronaldo, tudo bem Ronaldo? O Ronaldo pergunta o seguinte, eu sofro muito com alergia, rinite, muita dor de cabeça, estou também com um catarro branco tipo uma cola, estou sofrendo muito e com medo de ir ao médico devido a essa pandemia, o que eu faço? Me ajuda por favor, Ronaldo, o que você faz é o seguinte, presta atenção, telemedicina, 21 99 374 2042 é um serviço de prestação de utilidade pública do Brasil sem alergia, com a Cruz Vermelha e Nova Iguaçu, nada vai ser cobrado, nós vamos colocar médicos, os médicos estão à disposição para lhe atender e a gente tentar resolver o seu quadro clínico, minimizar seu quadro clínico, não é o ideal, nós sabemos disso, mas foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina 19 3 de 2020 com uma medida emergencial, de caráter emergencial, sempre a presença do paciente é melhor do que isso que está acontecendo, mas é muito menos ruim, muito menos pior se existe, não machucando o português, você ser atendido por um médico formado do que, de certa forma, você buscar informações e tentar se automedicar. Tá bom, Ronaldo? Então entre em contato com a nossa telemedicina, o nosso médico vai ter o maior prazer, lembrando que os nossos médicos que fazem essa telemedicina são médicos já que têm experiência nas baias da UPA, você sabe aquele paciente que passa mal na rua, você liga para uma central da UPA que a gente atende um médico? Então, três médicos que atuam conosco fazem parte da UPA, dessas baias da UPA de atendimento, então já tem já essa experiência de teleatendimento e avaliar quais seriam os casos realmente de necessidade presencial ou que não precisariam de um atendimento presencial, entendeu, Ronaldo? Muitas das vezes seu caso pode ser que resolva não presencialmente e você mantenha então a sua quarentena tranquila, relaxada em casa, sem colocá-lo em risco, tá bom? O que que eu oriento para você também fazer? Assista a nossa playlist sobre controle ambiental, nós temos uma playlist muito importante, tem inclusive uma reportagem da Ana Maria Braga, onde ela esteve no nosso projeto, 17 minutos de reportagem, uma reportagem espetacular, muito bem feita, assista essa reportagem, você vai aprender muito sobre controle ambiental, tá? E a partir dali você vai conseguir então se tratar direito, começar pelo menos os primeiros passos vídeos de tratamento e vai conversando com um dos nossos médicos, tá? Não posso prescrever nada para você, nem orientar, ó, faz isso, faz aquilo outro, isso não é permitido pelo YouTube, né, nem pelo Conselho Federal de Medicina e eu concordo com isso, mas o médico ele vai poder dar uma orientação específica personalizada para você via telemedicina, tá bom? Um abraço, obrigado Ronaldo! Tchau!